Salve galera do YouTube! Beleza? Como estamos com vós para hoje? Vamos! Geek da Super Geek Play Games trazendo mais um vídeo no canal mais ativo de todo o YouTube e hoje trazendo para vocês um unboxing que eu achei que não ia chegar, que é o controle do Zelda Tears of the Kingdom, na verdade o controle do Nintendo Switch versão Zelda Tears of the Kingdom, vocês entenderam né? Vamos abrir aqui, vamos ver se o controle veio aqui, como falei para vocês, eu fiz vídeo aqui no canal falando quão difícil foi conseguir esse controle aqui, ele ficava ali em disponibilidade para você comprar e dava, sei lá, um minuto, dois, já não tinha mais, e aí eu consegui colocar no carrinho, não teve confirmação de ordem, mas no final acho, acho que deu certo, vamos ver aqui, eu espero que não seja uma pamonha, é aí, E aí pessoal, aí sim, então, controle Nintendo Switch, edição Tears of the Kingdom, essa edição aqui, vou falar para vocês que não foi fácil e não está sendo fácil, tudo lacradinho, tudo bonitinho, bom, quem tem Pro Controller basicamente é a mesma caixa, aí com alguns detalhes aqui do Tears of the Kingdom, vamos ver como que é o controle, Bom, vou abrir aqui, deixa eu ver algumas coisas aqui, falando de onde que eu comprei, comprei na GameStop, agora a parte de deslacrar o controle, é a parte mais difícil, porque olha, isso aqui, lacrado um dia vai valer uma nota, Mas eu preciso, mas eu preciso, eu vou usar o controle, né, eu vou deixar aqui parado, se eu for finado, eu vou, né, vamos lá, vamos abrir com cuidado, para não danificar a caixa, beleza, Vem um cabo USB para carregar o controle, pelo que eu estou vendo aqui, é um cabo tipo C, USB tipo C, mas na abrindo da caixa, E aqui, o que tanto esperamos, bem embaladinho, o controle, nossa, que controle bonito, gente, olha, eu sou muito fã de coisas transparentes, tá, eu gosto bastante de coisas transparentes, que, translúcidas, né, Vocês já viram, eu tenho até um controle de PS4, eu tenho um controle de, eu tenho dois controles de PS4, na verdade, que tem cores diferentes, aqui a parte traseira também, translúcida, Muito bonito, gente, detalhes em Gold, eu vou fazer uns takes, vou colocar aí para vocês, conseguirem ver, os detalhes são bem similares aí ao, ao console, né, ao Nintendo Switch, a versão do Zelda, Aqui a parte da bateria, e fizeram aquele preto e branco, né, nas partes, na parte de baixo, que vocês conseguem ver, um é branco e o outro é preto, bem legal também. E galera, como vocês sabem, agora, a minha busca é pela edição de colecionador do jogo, né, do Zelda Tears of the Club, também está sendo bem difícil de conseguir, eu não estou conseguindo de jeito nenhum, E aí, quem sabe, a gente pode trazer o unboxing aí, dele também. Bom galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, e se você curte esse tipo de conteúdo, deixa aquele like maroto esperto. Valeu, tamo junto, fui!